oi tudo bom bom hoje estou aqui com a foliana do canal andimas.com tem três pontos de calmação tá se não tem não é um canal tá é assim e hoje nós vamos fazer o desafio das latas aqui na nossa brincadeira tem 12 latas contendo ruins e boas coisas ruins e coisas boas como vocês podem ver tem números nelas então todos os números que tem aqui tem dentro desse copinho cheio de papel aí nós sorteamos pegamos os números e a gente já tem que comer uma colherada do que contendo vamos começar 11 ou para lá já comecei bem começou bem no termo da mala nada a ver nada a ver não fala farofa não vai cuspir quero ver se eu consegui mastigar assim não tomar água mastiga agora vai 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 pode tomar eu não sou malvada pode tomar 12 a caixa está certa só porque eu queria como vou pegar isso aqui vai vai olha que bonito meu deus olha só coisa linda não que delícia vai ah não eu quero vai ai ai meu deus está cheio de farinha 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 lá oito Nossa tomate Como assim? É oito? Não! Ela se pergou Ela se pergou Ela se dá um tapão Vai, pega a sua colher Como que abre isso daqui? Como que abre isso daqui? É só abrir É só abrir Para, é só abrir É só abrir Ai, que cheiro horrível Tem que ser uma colherada Colherada, hein? Ah, tá Vou dar a ervilha pra você comer Pra ver se é bom Não abusa, não abusa Mais, né? Não, não, não Não, não, não Ah, não, gente Isso é... Eu vou comer uma ervilha só Uma só Vai nessa, queridinha Parece uma gralha Nove Não dá pra engolir Eu tô chorando Leite Vai se ferrar, queridinha Tá Olha aqui Ai, que voz ardida Ai, gente Cara, não dá pra engolir Eu quase botei meus bofos Meus bofos para fora Certinho Meus bofos para fora Tomara que morra engasgada com isso Fura o olho, gente Muito bom Gente, quando eu saquei a gente tem uma coisa De graça Tinha que ser de graça Que é muito bom Dez Nescau Melhor do que massa Tomate, né? A gente já tem duas coisas aqui, tá? Tá no jogo Desculpa, que eu tô me grifado E vamos lá de começar Vai pegar pouco, né? Mostra a lata Pra câmera Um Ai, gente Ai, gente Deixa eu tirar Dois Dois Ai, a sardinha Se deixa em preto Ai, que nojo Porquinha Pronto Não, não, não Eu não vi Eu não vi Você comendo Gomes da Costa Vai Esse aqui é um óleo É azeite Não, não sei Eu não vou falar nada É azeite Não, é óleo Mesmo Ai, não tem O que eu penso Ó É que de gordura Hum, que gostosinho Quem mandou O cajinho da minha cara Viu? 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 Três Um Dois Nutella Nutella Fica com a sua sardinha Querida Fica com a sua sardinha Tá aí, meu Ó Ó Brincadeira Gente Ó Ó Ó Hum 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 Morra de inveja Queridinho Fica calcada Ai, tanto Como uma lambuzeira Aqui Opa Cinco Ah, beijinho 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 Também aí Não gosto mesmo Ah, odeio Beijinho Me faz Tá sim Mal Tá Queridinho Ah, você prefere Então orvilhas Mas tomates Tem meio que Tonta Esse beijinho É muito bom Sério Quer pegar uma colherada Assim E aí Tô com Nutella Melhor Eu não beijinho Beijinho Muito bom Papelzinho Papelzinho Não quer abrir Ah, faltou É um 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 Olha, gente Tem gente que não gosta Mas eu gosto Mas como tem Ela assim Bacana Bom, né? Pode ter mais um bom Ah, menino, Ed Hum, é sujeito Se eu pegar a ervilha Eu vou chorar Ai Ninguém odeia mais Ervilha do mundo Que eu É a pior coisa Que existe Eu também Odeio Odeio Eu gosto Meio Ó Ó Seis Tela Tela Seis Milho Ah Ih, tá fechado Gente, olha o abridor Que chique Olha só Parece um alicate Assim, ó Que eles não gostam de cortar Alguém Sabe aquelas Tesouras grandoras De cortar a grama Gente, eu gosto de milho Milho é bom A Fábio tá caindo na minha galhada De cortar a grama Fábio Safada Filma, filma aí Pegando no fraco Comendo Nutella, gente Safada A Fábio tá aí, ó Tá tacando Nutella ali, ó Olha, gente Vou comer milho Senhor, agora Brincadeira Vou pegar mais aqui Gente, milho é bom Milho é bom Tomara Ai, ó Os dois eu odeio Número 4 Mentira Que eu peguei a ervilha Ah Vai chorar Ah A vingança é muito boa Mas eu não gosto de creme de leite Quer trocar? Não Obrigada Esse aqui tá fechado Me dá o cortador de grama Nossa, gente Eu fui arrumar O que que aconteceu? Quebrou Uma pessoa canhota deve sofrer, né? Não dá pra abrir o contrário Eu sou canhota Coitada de mim Ai, eu tenho a... Nossa, vai chorar pra comer creme de leite Creme de leite Eu não gosto Creme de leite tem gosto de nada Praticamente Mas é muito bom Eu amo esse gosto de nada Que tem creme de leite Eu odeio a ervilha Ai, tô chorando já Tá, gente Eu comi Eu dei uma lambida, ó Tá valendo? Ó Produção Tá valendo? Eu dei lambida Vai pingar Vai pingar Graças a Deus Não devolve aí Porca Mas eu lambi do outro lado Ó, vou encher o cu de ervilha hoje Não, pode ir mais Vai tupir Gente, eu vou ensinar pra vocês o segredo Vocês pegam a ervilha Uma ervilha Coloca Toma Como se fosse remédio Coloca Nem se fosse Não, 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 não Tá? Já era, já era Tchau, gente Tchau Beijo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Fica aqui O canal é meu Se gostaram Deixa eu gostei Não esqueça Se inscreve no canal Ah, se inscreve no meu canal da Fábio Landima Ponto de exclamação Se não tiver Não é o canal Já falei E assiste os vídeos lá E dá like E se inscreve no canal Se inscreve Tchau Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau